Oi, oi! Começando mais um vídeo aqui pro canal, esse é o canal Isa Freitas, sejam todos muito bem-vindos. Que que vai fazer hoje, Isa? Então, eu tinha uns retalhinhos, isso aqui é retalho de cortina, né? Ele é bem, bem grossinho, e eu vou fazer hoje, então, uma eco bag, uma bolsa. Então, eu já costurei, comecei costurando aqui, porque eu tive que fazer emenda, né? Então, essa aqui vai ser a parte de dentro, tá? Vai ser o forro. Então, eu cortei 40, tá? De, assim, de largura, por 46 de comprimento. E aqui, eu cortei também, ó, eu até já costurei, cortei, só peguei e dobrei, né? Esse aqui tem, deixa eu dar uma confirmada aqui pra vocês, tem 25. Por 20, tá? 25 por 20. E aí, eu já costurei, vou só desvirar agora pra fazer um bolsinho pra colocar por dentro, tá bom? E aí, então, eu vou desvirar e já volto com vocês. Bom, agora aqui é só pegar e dar uma dobradinha aqui assim, né? E costurar. E aí, então, antes de fazer a outra parte, né? Que é a parte de fora da bolsa, eu já costuro essa parte aqui, tá? Lembrando que aqui eu tô reutilizando, né? Pedaços de tecido. Isso aqui mesmo era uma cortina, acho que daquelas blackout. Então, são tecidos que eu ganho, né? E então, eu tô reaproveitando e vai ficar bem legal. Então, eu vou fazer assim, ao contrário. Isso aqui não vai ter problema porque vai ficar por dentro, né? Então, não tem problema que fique isso aqui assim. O ideal seria não, né? Não ficar a costura. Mas, como eu tô reaproveitando e o comprimento dela, a altura dela vai ser essa aqui, né? Tá bom? Vou lá pra máquina, então, costurar toda essa lateral. Primeiro esse aqui e depois eu vou mostrando agora pra vocês. Olha só, daí eu peguei, né? Centralizei aqui onde que eu quero, né? E coloquei os alfinetes, que aí vai me ajudar a ter firmeza aqui, né? Daí, aquela partezinha, ó. Eu já aproveito quando eu passar a costura, já costura junto, tá bom? É assim que vai ser. Bom, aqui, então, ó. O que eu vou fazer? A gente dobra, né? Eu já costurei toda a volta, tá? Deixei só a parte de cima, né? Aí, a gente dobra assim, ó. A bolsa tá assim, né? Esse aqui, no caso, é o forro. E aí, eu vou dobrar assim, tá? De bico aqui, assim, pra fazer aquele formatinho da caixa de leite. Vou colocar... Deixa eu aproximar mais aqui. Vou colocar uma reguinha, um cartãozinho, qualquer coisinha que eu tenha, tá? Ó, não é... Não tô nem medindo, é só pegar a ponta até o finalzinho da minha régua. Aí, passa um risco aqui assim, tá bom? Aí, aqui, eu vou passar uma costura dos dois lados, né? E aí, eu corto esse excesso aqui. Bom, feito isso, já costurei, né? E já cortei. Então, ela vai ficar um formatinho assim, ó. Mais quadradinho, tá? Assim. Aí, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Então, lembrando que esse aqui é o forro, é a parte de dentro, tá? Ó, dá a emenda aqui, porque eu não tinha o forro inteiro, tá? O tecido inteiro, eu tô aproveitando o tecido. Mas, como vai ficar por dentro e vai ficar muito legal, não vai nem aparecer, tá? Então, ficou assim, ó. Essa costurinha aqui, ó. E essa aqui, tá? E aqui, ó, não encontrou, porque é a emenda mesmo, tá? E é isso aqui, ó. E aqui, eu peguei, deixei um ladinho mais largo, né? Fiz uma costura no meio. E aqui, eu deixei um, tipo, pra botar um celular, aqui uma carteira. Daí, a pessoa escolhe, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a parte de dentro. Agora, eu vou fazer a parte de fora. Lembrando que eu vou cortar as mesmas medidas, né? Que eu cortei aqui, menos esse bolso que eu vou fazer, que eu não vou precisar fazer. Então, vai ser o mesmo processo. Depois que eu cortei o primeiro corte, aí eu só coloquei em cima, né? Também tô reaproveitando um pedaço de jeans. E aí, só coloquei em cima. Daí, com o auxílio da reguinha mesmo, ó, pra sair um risquinho melhor. Então, vai fazendo assim, tá? Só põe aqui em cima. É só uma pequena dica, né? Mas facilita bastante. Aí, já fica, né? Marcadinho certo aqui pra gente poder fazer o outro corte, tá? Bom, aqui eu coloquei, então, o alfinete. Deixa, ó, toda a volta, tá? Aí, agora, é só passar uma costura toda a volta. Tá tudo alfinetado, que é pra dar certinho no final. E a única diferença da parte de dentro à parte de fora, eu deixei um centímetro mais alto, tá? A mais ali, que é pra fazer essa dobradinha aí. Então, o de fora ficou um centímetro maior, na altura. Bom, a alça vai ter 70 centímetros, tá? Aí, então, eu cortei, né? Deixa eu ver aqui a largura. Essa largura aqui, deixa eu ver, pra mostrar pra vocês. Ó, 8,5, tá? E de comprimento, ela vai ter... 70. Aí, o que que eu fiz? Aí, eu vou dobrar, né? Vou dobrar aqui assim, tá? E vou fazer uma costura assim. Ao contrário, ó. Aí, eu vou costurar todinha. Aí, depois, eu desviro, tá bom? E aí, depois, eu desviro, tá bom? Esse desenho aí, eu... Daí, eu fiz, né? Eu copiei até no Pinterest, né? Eu botei o papel em cima do celular e fui fazendo. Até dar certo. E não foi difícil, não. Aí, então, eu fiz de um lado e... Do outro lado, eu copiei também. Assim, como vocês estão vendo, ó. Então, eu copiei o mesmo desenho, passei por cima de um lado pro outro. Tá? Aí, eu passei giz em cima dele, né? Pra poder passar pro tecido. Acompanha aí. Risquei de giz do outro lado. E agora, eu só tô passando uma caneta por cima. Ou pode ser um lápis também. Que é pra o giz... Sobressair lá do outro lado pra mim poder pintar. Eu, como a gente não tem um, né? Um outro modo. Foi o modo que eu encontrei. Assim ficou, ó. E agora, é só pintar. Eu vou usar só duas cores de tinta. A branca, né? Pra fazer o contorninho ali onde tá o giz. E o vermelho, que eu vou fazer uns coraçõezinhos. Muito fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Aí eu usei uma tinta relevo, né? E primeiro eu pintei com aquela tinta de tecido, depois eu coloquei essa relevo em cima. E aí depois, no outro dia que já tava sequinha, eu coloquei uma colinha glitter, só pra dar um brilhozinho. Ficou bem legal. Música Eu esqueci de falar, mas eu tirei o forro pra fora, tá? Pra não ter perigo de manchar o forro, tá bom? Música Bom, pessoal, então vamos dar, vamos finalizando essa peça aqui, né? Olha só, eu tenho essas, eu não sei como é que é o nome, ó. Prende que assim, ó, ela é, ó, é assim, ó, tá? E não reparem nas minhas mãos que eu já tô fazendo um outro projetinho aqui, outra coisa, que depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo, tá? Fazendo umas outras artes. Então, aqui, ó, ela é assim. Até, eu até tenho uma maquininha, um negocinho que a gente, pra gente colocar isso aqui, tá? Mas isso aqui é tão fácil de colocar, que pra quem não tem, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, e isso aqui a gente compra, eu ganhei, tá? Mas, com a maquininha também eu ganhei. Mas isso aqui a gente encontra bem fácil nessas lojas de, onde vende artesanato. Nessas lojas assim, tá? Ó, eu acho que coisa, não sei se na loja de costuras também, coisa de costura vende. Mas, então, aí eu vou pegar aqui, ó, eu já coloquei um, agora eu vou posicionar aqui assim, do ladinho, pra mim colocar o outro. Vou colocar aqui assim, mais ou menos, ó. Acho que vai ficar na mesma altura, ó, tá? Ficou na mesma altura. Aí, eu só vou fazer o que? Eu vou pressionar aqui assim, ó. Pressiona, ó, que aí vai sair aqui do outro lado. Aí, sentiu o que saiu aqui, ó, já pode empurrar. Dá pra empurrar com a unha mesmo, ó, é bem fácil. Ou dá pra empurrar com uma faquinha. Eu já vou empurrar com a unha mesmo aqui. Ó. Bem facinho. Ele vai ficar bem firme, não vai soltar daqui. E agora, pra dar o acabamento final nisso aqui, né? Eu vou levar lá pra máquina e vou costurar aqui assim, tá? Pra finalizar a bolsa. Daí, aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, dez centímetros de distância, tá? Daqui e aqui. Aqui, eu faço a mesma coisa. Posiciono aqui, que é pra ela ficar bem certinha, né? Tá? Ó. Dez centímetros de distância. E aqui, eu vou ver a altura agora. Se elas estão na mesma... Ó, três e meio. Aqui tá quatro. Baixa um pouquinho mais. Quatro. E aqui, dez. Bem aqui. Tá? Faço do outro lado, depois é só costurar. Bem, meus amores, então... Finalizada a bolsa. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Eu peguei um botão, tá? Um botão normal, comum. Coloquei um enchimentozinho dentro dele. Aquela mantinha acrílica. Aquele negocinho, aquelas que a gente enche as almofadas, sabe? Aí, peguei um feltro, um pedacinho de feltro. Fiz um fuchico e coloquei dentro, tá? Aqui, eu fiz uma alcinha aqui, ó. Com o mesmo tecido do jeans, né? E aqui, eu fiz um... Só um... Costurei aqui, assim, uns cantinhos, ó. Pra ele ficar assim, ó. Ó. Aí, ele fecha bem direitinho, bem bacaninha, tá? Então, vamos ver. Aqui, ó. Não sei se deu pra entender, né? Ficou assim, ó. Não vou botar o celular, porque o meu celular agora tá filmando. Aqui, põe a carteira, né? Essa parte aqui, assim, ó. Eu não costurei, né? Lá embaixo, tá? Eu deixei solto. Só costurei, então, a parte de cima. Né? Quem quiser... A pessoa quiser lavar, né? Tá? Tá de boa pra lavar. Pode lavar só o forro, tá bom? Vamos botar umas coisinhas aqui dentro. Olha, ficou grande. Cabe bastante coisa, né? Olha só que linda que ficou. A gatinha, eu peguei e fiz um lacinho. Aqui, eu coloquei os... Os glitter, né? Olha só que charme que ficou essa bolsa. Ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Ó. Cabe bastante coisa. E é isso, ó. Olha que linda que ficou. Muito bonita, né? Ficou uma graça essa bolsa. Uma graça. Ó. Cabe bastante coisa, ó. Ela é bem... Bem comprida. E é isso, então. Se você é novo ou nova por aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Olha só. Uma ótima opção pra fazer. Pra presentear, pra vender, pra usar, né? E qualquer um pode fazer. Olha só. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo da Isa. Tchau. 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 Obrigado.